E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte Eu acho que essa é a primeira vez na minha vida que eu estou gravando um react pra algo do senhor J.Y.P. Sem mais enrolas, let's go para FIVA em 1, 2, 3 Hum... Tadadadadada Ah! Chris Passion Hum... Essa eu não peguei Ah, 안녕하세요. Eu vim ao meu lado de casa e eu vim para o meu lado de casa. Eu vou comer um tcheio. Bolo de arroz, será que é bom? Nunca comi Inspirou pra fazer Meu brother, você tá compondo uma música, obviamente você tá focado O que é? O que? Cara, eu desculpa fazer essa pausa aqui, mas Estou surpreso Mas ele não fez nada, filha Ah, está de sacanagem que ela vai abrir a blusa Ah, bom A cara dele é desesperada, é muito natural A cara dele é desesperada, é muito natural Oh, esse couro Beleza Ai, meu pai Gente, eu não sei se é a maturidade, não sei se são artistas de gerações semelhantes Mas, brother Essa música, ela me lembrou muito a vibe de algumas músicas que eu gosto pra caramba do TVXQ E eu estou surpreso Primeiramente, não era essa voz que eu estava esperando vir desse ser humano Eu pensei numa voz completamente diferente que eu acho que não dá nem pra descrever o que eu estava esperando Mas, eu gostei E segundo, essa vibe de misturar o pop com elementos de músicas que eram populares lá pros anos 30, 40, 50, 60 Isso é bom demais O meu ouvido agradece bastante Porque, pra quem não sabe, quando eu era criança Eu era, basicamente, entorpecido de música clássica, de bolero, de MPB, de bossa nova, de jazz, de blues Por causa de influência do meu avô, dos meus tios, da minha mãe, eles ouviam muito isso Então, toda vez que eu vejo um artista atual usando algum tipo de referência Ou usando samples de estilos musicais antigos como esses O meu cérebro instantaneamente se conecta e eu gosto da música E essa aqui do JYP com certeza vai pra minha playlist sim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã e até lá Tchau, tchau Fui!